Entre muros de concreto e cercas de ferro e de arame farpado que dividem dois mundos tão diferentes, uma inesperada ponte surgiu. Na fronteira mais vigiada do planeta Terra, entre os Estados Unidos e o México, um arquiteto teve a feliz ideia de unir esses lados opostos. Ronald Reil instalou gangorras, gangorras, aquele brinquedo infantil, gangorras que permitem a crianças e adultos dos dois países brincarem juntas, interagirem, se conectarem. Essa ideia simples, ela comoveu o mundo inteiro, exatamente num momento tão delicado e tão difícil em que a xenofobia, que é o ódio, o ódio ao estrangeiro, em que a xenofobia tem alcançado patamares nunca antes vistos, em que a xenofobia tem contaminado gravemente mentes e corações nos sete continentes. A xenofobia é uma palavra derivada do grego xenos, estrangeiro, phobos, de medo. Ela tem as suas origens na própria origem do homem. A xenofobia é um medo que, como todos os outros medos, nasce da ignorância. Sem conhecer o diferente, rejeita-se o outro. Sem conectar-se ao outro, acredita-se que o estranho é a ameaça, que o estranho é o invasor, é o selvagem, é o desumano. Para os romanos, todos os outros povos eram considerados bárbaros. Só que, para os outros povos, bárbaro mesmo era o império romano. Então, tudo depende do ponto de vista. Só que o xenófobo, a pessoa que sente xenofobia, ela é sempre uma pessoa intelectualmente limitada. Então, o xenófobo, ele não se dá o cuidado de duvidar do seu preconceito. Ele não se dá o cuidado de conhecer o que ele desconhece, de aprender com o diferente. Não. Então, por medo, por ignorância, por incapacidade de conviver com o outro, com o diferente, o mundo construiu muros e tijolos para dividir ideologias, de concreto, para dividir economias e etnias, e de preconceito, para separar humanos de humanos. O Muro de Berlim, que separou a Alemanha em dois lados, oriental e ocidental, ruiu há três décadas, exatamente três décadas. E, depois de 30 longos anos, o povo germânico finalmente se reuniu. Naquela época, no final dos anos 80, início dos anos 90, pensava-se que o Muro de Berlim seria o último símbolo da intransigência humana, do ódio entre países, do segregacionismo. Mas, infelizmente, anos depois, a Europa voltou a se isolar do resto do mundo. E os europeus que, nos séculos 14 e 15, saíram do seu continente em busca de outras pátrias, os europeus que, naquela época, fincaram seus pés e suas raízes na América e na África, agora, eles fecham as portas, eles voltam às costas para os mesmos povos que, um dia, eles invadiram, conquistaram, extorquiram, exploraram, penalizaram e, por fim, abandonaram. Na nossa América do Norte, a nossa prima rica, um presidente retrógrado e insensível rejeita os irmãos americanos como se nós, os latinos americanos, fôssemos uma espécie de chaga. Então, a mesma América do Norte, que foi erguida e foi forjada por imigrantes, agora rejeita aqueles que buscam asilo, aqueles que buscam abrigo, refúgio, auxílio. Já no longínquo século XVII, o cientista inglês Isaac Newton, ele alertava que a humanidade havia construído muros demais e pontes de menos. O cientista inglês, ele sabia que muros, sejam eles físicos ou ideológicos, além de separar pessoas, esses muros também empobrecem as culturas. Porque os povos e as nações, isso a história é farta em exemplos, os povos e as nações que mais mantiveram contato com estrangeiros foram exatamente aqueles que mais evoluíram, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista tecnológico. Sabe por quê? É porque o conhecimento, ele tem sede do desconhecido. O conhecimento, ele precisa do desafio, ele carece da troca, da expansão. O chão que nós pisamos, ele não nos pertence. As fronteiras que nós vemos desenhadas nos mapas cartográficos, são ilusórias. Porque quando os primeiros filhos da África surgiram na terra, eles não tinham pouso, eles não tinham morada, não tinham propriedade privada, não tinham território, nacionalidade. Nós estávamos, como ainda estamos, de passagem por aqui. Então, gente, abram caminhos, derrubem os preconceitos, porque melhor que os muros que nos segregam, são as pontes que nos reconciliam. Boa noite, Brasil.